Good morning guys, how are you? Então meus amores, vamos fazer agora a correção na nossa aula de hoje, o capítulo 7, que nós fizemos na última aula, que foi semana passada, o capítulo 6, certo? Que foi o verbo to be no passado, was e were, lembra? E hoje nós vamos ver os WH questions, que usam antes do verbo, né, do passado to be, eu só coloquei verbo no passado do verbo to be, was, was e were, ok? Ok? That's ok, alright? Então, e também nós temos aqui preposições, in e on, tá? Então nós vamos corrigir, essa folhinha aqui, tá? É a folhinha do capítulo 7 para a gente encerrar agora, ok? Que aí semana que vem é outro capítulo novo, então vamos lá, no número 1 eu já coloquei a resposta aqui, nós vamos perguntar no número 1, letra A, o I, por que você estava cansado? Porque olha só, eu coloquei uma resposta, nós estávamos cansados porque nós fizemos exercício toda manhã, né, então por que? Tem o because, só pode ser o I fazendo a pergunta. Was your birthday? Quando esse é o aniversário, né, ele fala que meu aniversário foi em março, então when? Letra C, where were you last night? We were at home. Olha, ele está falando que nós ficamos em casa, então está falando de algum lugar, então só pode ser o quê? Who were, aonde vocês foram, né, na última noite, na noite passada, tanto faz você falar, então who were, está perguntando de lugar, se eu respondi at home em algum lugar é porque você está perguntando aonde você estava ou foi, né? Na letra D, who, por que? Olha só, was, was that girl? Quem era aquela garota? Aquela garota era prima de Kelvin, então, ó, está se referindo a pessoa, então é who, quem era? Na letra E, por que que na letra E usou who were? Vamos lá, was your, não, o O é letra E, né, isso, letra E, was he yesterday, he was a bit yesterday, ó, ele colocou assim, was he yesterday, onde ele estava ontem? Ó, he was at the bit yesterday, então, ele estava na praia ontem, na praia, ele está falando de algum lugar, então só pode ser who were, o que que foi who aqui? Na letra F, quem era, né, quem foi, também pode ser, o seu melhor amigo, então ele colocou aqui na resposta, meu melhor amigo era Rob, então ele colocou o nome de uma pessoa, então está se referindo a alguém que vai perguntar, então quando se refere a uma pessoa, pra perguntar, vai ser who? Na letra G, por que que foi how? Como? Olha só, é, was your fly? Como foi seu voo? Meu voo foi tranquilo, calmo, peaceful, então, só pode ser o que? Como foi, então, como é how? Letra H, gente, which, o que que é which? Ó, was your favorite color? Por que que não pode ser what? Qual a sua cor favorita? Por que que não pode ser what e foi which? Porque eu vou explicar aqui, ó, ele colocou a resposta assim, ó, a pergunta foi assim, was your favorite color blue or yellow, então ele deu opção, quando se dá uma opção, não é uma coisa só, pra falar o que, eu dei opção de outra coisa, de duas coisas, então só pode ser which, which ele vai ter, por que esses dois aqui tem o mesmo, é o que, qual, né, Mas quando eu dou opção, qual das cores que você mais gosta? Qual a cor que você mais gosta? Azul ou amarelo? Aí eu uso it, agora qual é a sua cor favorita? É what? Eu só tô perguntando qual a cor, eu não tô, eu não tô, eu não tô dando opção de cores, então aqui, na letra H, já fala, ó, qual a sua cor favorita? Azul ou amarelo? Blue ou yellow? Aí ele responde, my favorite color was yellow, então quando se dá a opção, vai ser which? E na letra I, vai ser what, ó, o que ela estava fazendo? O que? Ela estava fazendo a vez de casa, she was homework, doing homework, então, ó, sabe a diferença do which e do what? Aqui eu tenho opção, aqui não, certo? Aqui vai dar a opção de o que? Qual das coisas, entendeu? Vai me dar a opção de qual que eu gosto mais, tá? Tá? Então, galera, o número 1 está pronto, é só vocês copiarem, copiarem não, vocês corrigirem, né? Acredito que vocês tenham feito, né? E agora vocês vão corrigir com o de vocês, vão conferir se vocês acertaram. Acertou tudo, beleza, errou, apaga e conserta, ok? Então, vamos para o número 2, número 2 também até a letra E. Então, eu vou apagar daqui, certo? O número 2, nós vamos completar com a preposição. A preposição IN ou a preposição ON. Então, o IN, só para relembrar, é uma preposição que você usa num determinado tempo mais longo, ele é mais intenso, o ON é mais curto. Então, vamos lá. They are to meet ON. Por que que vai ser ON a letra A? Vai ser ON porque Saturday é sábado, é dia de semana. Dia de semana, em inglês, eu uso ON, certo? Porque dia de semana é um período mais curto, menor, né? Vamos lá. Na letra B. Julia went to Paris. Ah, Julia foi para Paris em setembro de 2003, olha só. Setembro é um mês, o mês é um tempo mais longo. Então, eu vou usar o IN, certo? Na letra C, IN the morning, in the afternoon, eu só posso usar IN. Então, na letra C são dois IN. IN the morning, certo? E lá na frente, IN the afternoon, ok? Na letra D, a few minutes, só poucos minutos. Poucos minutos tem um tempo maior, certo? Você não sabe quanto tempo, então é um tempo mais longo. Então, eu vou usar o IN. E na letra E, nós temos dois, the morning e August, 20 de agosto. Eu tenho o mês primeiro, né? Então, eu vou usar quem? IN no primeiro, que eu uso sempre com the morning, the afternoon, o IN. E ON para o mês e o dia, certo? Ok? Eu estou falando só que é mês de agosto, eu estou falando o dia que é. Então, eu vou usar o ON. Se fosse só o mês, eu usaria o IN, certo? Eu não usaria o ON, ok? Então, vamos lá. Na do número 3, nós vamos ver qual é a frase correta da tradução para o inglês, né? Que significa essas duas estátuas aqui, ó. Certo? Eu tenho duas estátuas. Então, Cristo Redentor e a estátuas da liberdade. Como que ficam essas duas frases em inglês? A letra A, Christ Redeptum and State of Liberty, no. Letra B, também não, porque está Liberty Monument, não é um monumento de liberdade. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Christ the Redeemer and State of Liberty. Então, no número 3, gente, é a letra C, ok? Que é a resposta correta da tradução para o inglês dessas duas estátuas aqui. É o Cristo Redentor e a estátua da liberdade. Galera, bom, espero que vocês tenham corrigido e tenham acertado, né? E quem não acertou, é só corrigir, tá? Eu só vou pedir para vocês fotografarem, manda para o meu WhatsApp. Tem muita gente do sétimo ano ainda me devendo exercício que ainda não enviou para a tia Jeane. A tia Jeane está esperando. Agora, muitos já enviaram. Parabéns para aqueles que estão enviando para mim. Eu estou devendo aí para a Maria Eduarda Genuína. Só falta mandar um negócio para você que você pediu, tá? E eu tive um probleminha, mas eu já estou resolvendo, já resolvi, né? No meu computador e eu já estou enviando hoje mesmo todas as atividades que já me pediu. A correção de algumas coisas. E estão mandando para mim, ok? Então, galera, ó, um grande beijo. Na próxima aula nós vamos ver o capítulo 8, certo? Vai ser um capítulo novo, tá? Então, ó, um grande beijo para vocês. Espero até semana que vem, tá? Goodbye!